olha isso cara e sem mod eu vou te mostrar olha isso aqui tem mod eu acredito que não tem mod se tivesse mod teria pedido para aqui ó fazer download não quis agora então não demorei não acredito cara minha fornalha vamos ver se eu acho uma caverna né finalmente não 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 grudou na minha cabeça não não porque você foi me lembrar daquilo Samuel é a e 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 Eu não tô acreditando que eu tô vendo essa... O quê? Avalie a minha sorte Mil... Dois? Mano, cadê o... Três? E terminei Ok, três... E demorou Três, mas o quê? Quatro! Quatro! Um, dois, três... Você sabe que ouro não serve pra nada Um, dois, três, quatro, cinco ouro O ouro pode ser moeda, beleza? Não Por quê? É valioso pra mim, né? Seis ouros Sete ouros Mano, o que que ouro é tão valioso que no jogo não serve pra nada? Claro que serve O que? Vai ter ele Ah, eu esqueci de pegar meu diamante, cara Cara, que diamante bonito Bonito, bonito Ok, quatro diamante e quatro remo? Ah, é quatro, só quatro, ok Se ele pegar com um extra Ah, que merda E o Dorito De orito ou Dorito? Você quer ver que essa onda vai precisar de ajuda pra chegar até a vida? Ela tá jogando Pokémon Eu tô jogando Pokémon? Eu tô jogando Pokémon? Eu tô jogando Pokémon? Eu tô jogando Pokémon? Eu tô jogando Pokémon Go, né? Eu quero ver Eu tô jogando Pokémon Eu tô jogando Pokémon Eu tô jogando Pokémon Eu tô jogando Pokémon E eu tô jogando Ah, cara O quê? Tomara que tá Merda aqui Eu tô quebrando minha poxa toda hora Olha, só foi Ok, disponível não é tão importante assim Pode servir pra qualquer coisa Só pra decoração Ok, né? Ok Tá aqui, 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 tá aqui E eu vou ter que criar uma escada aqui Oxi 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 Eu ganhei um 15 reais de desconto, ninguém te perguntou nada, pra que que eu vou querer que ele já ganhou 80 reais no meu fone. 80 reais, 80 reais na vida, no meu fone de 100 reais. Minha personagem eu não me preocupo. Tá bom. Pronto. Já tô entrando. Oxi! Mas eu tenho um problema aqui. Eu não posso entrar. Legal, 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 legal. Por que legal? Mas eu tenho que entrar. Você tem que entrar na macro? Sim, eu acabei de colocar a macro. Você edicionou o Daniel? Não. A gente fala micro, a gente fala macro. Mais. Microsoft, Microsoft. Tá bom. Você editaria aqui rapidinho? Não. Eu tô nem trocando micro. Agora ele convida pra entrar. Não foi possível. Qual versão você tá? Não tô. Você na versão mais recente? Ah, ela tá com modificadas. É, por isso. Qual versão? Qual versão você tá? Qual versão você tá? Mais o quê? Não dá pra ver direito. Eu acho que é dois. Deve ser totalizado mesmo. Vem, Tijão. Deixa eu atualizar pra você. Não sei. Eu vou dar uma saídinha. Eu vou dar uma saídinha rápida. Eu vou dar uma saídinha rápida. ou porque ele tá hackeado. Deixa eu ver. Eu não. Ô, Dan. Coloca a conta do que tava aí pra mim. Não consegue? Não. Pega pra ele. Eu não sei a saídinha. Eu não sei a saídinha. Peje pra ele a saídinha. Mãe, mas a saídinha. É só pegar daqui a saídinha que já tem. É doido, né? Não. Não dá pra ver a saídinha dele. Então por que que tava aí? Porque tava. Entendeu? Vou te mostrar. Ah, eu tô um nerd. Eu quero saber quanto que é 4 mais 4. Ah, deixa eu... Pega, né? Vou deixar isso aqui. Precidi mais peda, dei peda. Ah, minha peda. Ah, minha casa. Ah, essa aqui é do... O que a gente coloca na fornalha potente? Eu nunca vi o que a gente coloca. Eu sei que não é carvão, porque não funciona. Preciso colocar uma porta, deixa eu ver se tem uma porta. Não, mas tem que guardar minha coisa lá. Eu vi a senha dele por um instante. Eu vi a senha dele por um instante, Daniel. Minha portinha aqui. Ai, minha contrária é da Xbox. Cadê meu outro baú? Cadê meu outro baú? Cadê minha porta? Posta. Cadê minha porta? Ah, já sei. Acho que eu vou pegar... Samuel, eu fiz merda. O quê? Nossa, cara, eu não acredito. Eu gastei todo meu ferro só pra fazer o quê? Sim. Três portas de ferro. Nossa, cara, que buíze. Ok, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso... Agora eu tô... Eu tô abalado por quê que eu fiz agora. Não era pra pegar essa porta de ferro, mas ok, né? Eu preciso pegar piso. Piso... Ô... Cagão. É... Eu preciso de piso. Né? Que é... Piso não, placa de pressão. Peraí. Oxi. Eu tô com o dedo agora. Aqui, ó. Aqui, ó. Placa. Aqui, ó. Placa de pressão. É... Eu preciso fazer uma... Ah... Ah, tá. O Gustavo 27. Muito burro. É. Não. 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 Não quero no teclado. Bosta. Ah, Daniel. Sou um gênio. É só um mágico. Sabe que essa nem é a senha dele, né? Quem disse? Não é a senha dele. Já mudou faz tempo. Ele já me contou que não mudou a senha dele. Outra senha. Uma outra senha. Essa não é a senha dele. Deixa, cara. Mas não é. Ó, fica vendo. Fica vendo. Presta atenção. Fica vendo que vai dar. A senha errada. Quer que eu mande mensagem para quem tem esse senho lá? Não. Não. Ai. Eu sei. Vai cagar. Samanta, que peida esse desenho, cara. É. É, o que quer fazer mesmo? Tá esquecendo o que quer fazer? Ah, não. É, eu vou precisar de... Vou precisar de quê? Tá com o Samuel. Por que que ele tá com o Samuel? Eu tô ajudando. Ele tá ajudando o... Ajudando? Ajudando. Ah, ajudando. Sim. Ele tá ajudando. Não? Ajudando. Tá ajudando. Tá entrando na conta dos outros. Sem me deixar pra falar. Na verdade, o que é que eu peço pra eles se vocês podem entrar na conta? Também você baniu o Samuel da conta? É, porque o Samuel tava mexendo nas contas. É. E eu falei pro Gustavo o que o Samuel fez. Que não era pra tá fazendo a conta dele. Prozenho animado. Depende de... O Samuel não precisa mais não. Pronto. Eu coloquei já. Qual que eu ia fazer? Ah, é madeira. Deja instalar. Não, não, não. Não, não. Cancela, cancela, cancela. Ok. Hum. Ele deu bicho? Ó. Ó. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. em que lugar pronto abaixando aí eu vou retirar a conta deles daqui pra que tô fazendo negócio tudo errado aqui você pode deixar como eu a cara que susto mano o que aconteceu alguém tá tentando entrar com de novo que conta Gustavo mas a gente conseguiu pode aparecer um negócio de você não viu correspondente tem que sair na hora quase você deixa eu ver a gente vai deixar aqui vamos deixar isso aqui vamos lá para mim manda já que eu fiz aqui para você agora eu preciso fazer uma coisa antes tirar a conta com o Gustavo daqui e não me matar ok agora eu preciso ah ah não cara onde que é a conta mesmo para de mexer na conta tem que deixar não eu tô tentando é tirar a conta com o Gustavo daqui isso que eu tô tentando fazer pronto removi agora só faz agora eu vou fazer uma alavanca é um stick e uma pedra é um stick e uma pedra ah tá acho que a gente vai aparecer aqui eu vou fazer um stick e esse perreiro aqui acho que vou pegar perto daqui né Sério que eu vou ter que fazer isso? Cadê? Aqui, ó. No ESC. Não. É pelo de mim. Pega mais um por mão, Samanta. Não. Nossa. O bolo tá mal bom. Entendi. Você não quer mais jogar com nós? Não, não, não. Você vai botar. Pô, pô, pô. Mano, resolveu o problema com essa manta? Sabe nada. Sabe nada. Sabe nada. Ai, deixa eu fazer merda aqui, mano. Peraí. É isso que eu fiz? Faz o resto. Ah, tá o que vai dar. Faz o resto. O que você quer? O que não se deu aqui? Não, tira. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a história rapidinho. Não tá com o meu cabelo. Gostar? É, não tá. Eu só não te dou. Ah, entendi. Faz o resto. Você vai muito rápido. Aqui, ó. Não, nem. Aqui, ó. Não, mas. Aqui, ó. Mais atualizada. Já Twist. 1. 2. 1. 5. 5. 5. 5. Ok. 5. A última versão do Java é 1.video.on Ok, vamos voltar aqui pro vídeo Acabei de fazer uma merda aqui Bom demais Quem que tá ligando? Tá ligando Quem que tá ligando? Minha vó Suas vós Não, sua vó Não Vó de vocês Oi vó Suas vós Meu Deus, sensibilidade é essa do mouse Eu quero fazer porta automática Que que é a banquirinha? Ela falou que ela ia na cara adulta Deixa eu ver aqui Cara, deixa eu só fazer Cozinha aqui Fazer uma merdinha Eu preciso de Um botão Um botão Só isso Mais nada Ok Ô senhor 1.21.2 Deixa ele sair do negócio aqui rapidinho Ah não Vai no F11 Não Aí é só em salvar isso aí Pra vir pra versão A gente vai ver a versão rapidinho A gente não sabe dessa versão aqui Mas né Caramba Ele foi FPS Esse negócio Mano Que F155 Como assim normal Ele quebrou os limites Do FPS Tipo É o Tipo Notebook Gamer Mas ele é Gamer Sempre foi Acho que vai ser Que nem esse tecladinho Gamer É um Gamer É um Gamer Bem mais básico 1.21.21 Ah não Por que você fez isso Eu já Do mesmo jeito Assim Um cocô O negócio Meu Deus Que negócio É mais rápido Nunca vi o celular Travar É raro 0.000.1 0.000.1 0.000.1 Bota uma capinha Pra mim É 21 Ai meu Deus 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 Tem um negócio de sorteio aqui É Sorteio? Ah você quer sorteio? Tartaruga níndia Tartaruga níndia Tartaruga níndia Tartaruga níndia Tartaruga níndia Tartaruga níndia Hoje é incompatível Ah tá incompatível Qual o negócio Que tá tendo no evento De Brasil Onde que é O evento do Brasil? Onde que é O evento do Brasil? O evento do Brasil? Ah eu acho que não tá Tartaruga níndia É um negócio de Lendas do Brasil É Minervio Nossa o vídeo tá parado aqui Eu não percebi Por que você não tá gravando? Cadê meus 378 inscritos? Ninguém falou nada Tá de live mesmo? Não Eu tô gravando mesmo Tô gravando Sério? Tô Eu preciso saber como faz o botão Botão é Dá pra perceber aqui É Deixa eu ver aqui Aqui é o botão Botão deve tá em outro Alguém me ajuda Pelo amor de Deus Eu vou gravar Eu vou começar a gravar Pra quê? Porque eu quero Seu Então você não vai gravar nada Mãe gravar a sua tela Não vai ser nada É Só vai Gastar um pouquinho de memória Mais nada Tô brincando É Botão Vou pesquisar como faz o botão Que coisa mais fácil do mundo Um bloco de madeira Coloca um bloco de madeira Vai aparecer um botão Ah Ah eu escrevi com Botão com buro Cara Eu percebi Booty A gente vai aqui Botão faz com Um bloco de madeira Ah Ah Eu errei um bloco Meu Deus É buro É que esse bloco de Botão de pedra É com Uma pedra só que Não É uma pedra que você tem que Esquentar na fornalha Ah cara Peraí O controle funciona Aí Preciso fazer a fornalha Preciso roubar a pedra Meio que eu te dou um pouquinho Meio que eu te dou um pouquinho de pedra Eu tô pegando umas pedras Ai Que susto O que? Nossa Nossa cara Eu não percebi É de mil anos Tentei entrar na casa Eu passei pela porta Tentei entrar na casa 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 Ah, esse negócio não travou, né? Para de travar, pelo amor de Deus E ele deve estar 1% Não sei como acertei isso Eu não sei como Está 1%